Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, o vídeo de hoje não vai ser de arte. O vídeo de hoje vai ser um vídeo de culinária. Eu ganhei aqui umas macaxeiras ou aipim e estou querendo fazer aqui um caldo de aipim. Vamos lá, vamos ver como é que fica? Um minutinho só. Bom pessoal, aqui já estamos descascando a macaxeira. Uma macaxeira bem bonita que veio da roça hoje. Está fresquinha ainda, muito boa. A minha esposa está cortando ela em rolinha, é bonita. E aí, vai abrir mais aí? Vai ficar legal esse caldo, hein? Pronto, daqui um pouco a gente mostra mais, valeu? Bem pessoal, aqui está a macaxeira descascada, agora a gente vai preparar para colocar no fogo, o próximo passo é cozinhar. Bom pessoal, aqui agora a gente está cortando o recheio, né? Aqui a gente vai usar uma linguiça, um pedaço de bacon, carne seca, né? Cortando aí bem picadinho e é isso aí. Daqui a pouco vai ter o cheiro verde, né? Agora eu quero mostrar aqui outra coisa a vocês. Aí, veio da roça hoje também, está vendo? A gente não pode sair esses dias, né? Mas aí o pessoal traz para a gente. O meu tio trouxe aí, ó. Muito legal. A panela está ali no fogo. O recheio está cozinhado, hein? Agora, depois do recheio picadinho, né? Vamos fritar. É maravilha que está fazendo isso aí. Muito legal. O recheio picadinho, né? O recheio picadinho, depois a carne seca separada e depois a gente cura tudo. E vamos agora para o tempero. Já voltamos para o tempero. E agora o tempero, apesar de quê? Quatro cebolas picadas em pedaços pequenos, três dentes de alho, umas cebolinhas e bastante cheiro verde que dá um gostinho melhor. Coentro, né? Coentro, né? Bastante coentro, viu, pessoal? O coentro vai dar um sabor bem... Depois o pessoal bota para refogar o alho, a cebola, o alho e depois do caldo batido, pronto, aí coloca o tempero verde que aí ele vai reaçar o sabor e fica uma delícia. Pronto, a gente vai picar aqui e daqui a pouco a gente volta. Bem, pessoal, que agora a gente vai refogar a cebola, né? Mais o que aí? O alho. Cebola, o alho. Isso. Isso. Vai dar uma refogadinha nele aí para ficar legal. Opa, a carne aqui já tá no ponto aqui, ó. A macaxeira já cozinhou, né? Sai na panela. E não dá uma refogada aqui. Já já a gente volta aí. Bem, pessoal, aqui tá a macaxeira cozida, né? Agora a gente vai bater ela aqui no liquidificador. Bem, com a mesma água que cozinha ela, a gente reutiliza para bater. Isso. Aí lá, misturei a carne com o tipeiro, com a cebola e o alho, que já tá ali dando pré-conzida. E aqui eu vou bater o poempinha. Mas tem que ter cuidado porque tá muito quente. É melhor você deixar para misturar um pouquinho para depois você bater, para não se queimar. Bom, depois do empim batido, né? Vamos misturar aqui no... O tempero com a carne. O tempero já com a carne, né? E deixar cozinhar por alguns minutos. Isso. Agora vamos deixar cozinhar. Ok. Quando estiver pronto eu mostro. Valeu. Bem, pessoal, voltando aqui, ó. A gente vai colocar aqui agora o coentro, né? Por último. Cerro verde, cebolinha. Cebolinha. E o coentro. Olha a coloração desse negócio, hein, Rafa? Isso aí vai ficar bom, né? Isso aí vai ficar bom demais, hein? Pronto, aqui o caldo já tá pronto. A cebolinha. A cebolinha. Só fica um sabor mais natural. Olha a delícia que ficou. Muito bom mesmo, hein? Pra você que tá assistindo o vídeo, curta, compartilhe. E você que gostou, e você que não gostou também, nos dê uma focinha aí. Muito obrigada, que Deus abençoe e volto com outra receita melhor ainda. Lá no Prato eu mostro pra vocês. Valeu. Bem, pessoal, aqui tá o caldo pronto, né? Desculpa aí algumas coisas. É porque eu, além de gravar, eu tenho que manobrar a cadeira, né? Aí sempre tem uma dificuldadezinha. Mas aqui tá o caldo, né? E mesmo assim, se você gostou, deixa aí seu joinha. Viu? Deixa aí seu like. A gente agradece. E amanhã eu tô pensando em fazer um bolo de aipim. Se você quiser que eu faça um bolo de aipim, deixa aí nos comentários aí embaixo aí. Que a gente já manda um bolo de aipim amanhã. Valeu? Deus abençoe a todos aí. E é isso aí. Deus abençoe. É uma boa noite a todos. Aqui tá o caldo, tá gostoso, hein? Muito bom, hein? Valeu, brigadão. Deus abençoe a todos.